Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você. Oh, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você. Oh, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Oh, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Eu viva pro Gilson, eu viva pra Tereza, eu viva pra Tereza, eu viva pra Tereza, eu viva pra Tereza. Essa menina louca que tá sempre nos trazendo alegria. Que Jesus abençoe você, vamos ter um bolinho pra estrelas. Amor da minha vida, que Jesus abençoe você.